Salam Aleikum 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 Salam Ale E eles haviam invadido um tipo de farmácia que vende produtos químicos, como uma farmácia mesmo. E eles pegaram dinheiro, pegaram coisas ali da loja, da farmácia. E então, eles tomaram algumas das câmeras, das câmeras muito caras, então ele pensou, vamos ter uma gola. Bom, então é esse o objetivo, vamos lá. Aí ele foi, encostou na janela e forçou um pouquinho, casualmente. E como ele pôde sentir que ela estava cedendo sobre a sua pressão? E ele deu um empurrão um pouco mais firme, um pouco mais forte. Mas um pouco forte demais, porque a janela quebrou em pedaços, estilhaçou. E ele foi jogado, caiu dentro da casa. E ao cair, ele quebrou a perna. Ele deitou lá e ele pensou consigo mesmo, a vida é injusta. Mas ele conseguiu, então, se arrastar para a sua casa. E sentindo muita dor. E quando ele chegou em casa, ele percebeu a situação em que essa janela maldita havia colocado ele. Ele teve que chamar o médico, teve que pagar o médico. Ele teve que ficar parado, imobilizado, no gesso, por pelo menos umas seis semanas. Ele não podia trabalhar. Ele não podia ganhar dinheiro. Na verdade, a coisa toda foi um grande desastre para ele. E de quem era a culpa? A pessoa que tinha aquela casa com aquela janela estúpida. E quanto mais ele pensava sobre isso, quanto mais ele pensava na questão, mais ele tinha certeza que queria justiça naquele mundo. Aí ele, então, foi ao tribunal, foi para a corte. E ele disse ao juiz, olha, eu estou incapacitado. Bom, e então ele disse ao juiz, olha, eu estou incapacitado. Eu preciso de uma compensação. Bom, e esse dono da casa com o hábito de ter casas que se quebram...